RBS Notícias, oferecimento Banrisul, sempre ao seu lado, pois a nossa parceria faz a diferença. RBS Notícias, oferecimento Banrisul. Remédios normais, levam em média 4 semanas para fazer efeito. Nesse caso aqui, são necessárias apenas poucas horas para que o paciente já comece a sentir melhor. O mercado de trabalho para pessoas com deficiência. Empresas no Rio Grande do Sul tem mais de 13 mil vagas que não estão ocupadas. Fim de semana de tradicionalismo. Rodeios e festas campeiras movimentam a cultura gaúcha. É a partir de agora, no RBS Notícias. Medicamentos devem ser usados com orientação médica. Mas uma pesquisa revelou que 90% dos gaúchos costumam fazer uso da automedicação. Um hábito perigoso, que começa na adolescência e pode trazer riscos à saúde. Nas prateleiras, uma infinidade de medicamentos que não precisam de receita. De fácil acesso, servem para aqueles problemas que volta e meia a gente tem. Um resfriado, uma dor de cabeça, uma indisposição do estômago. Quando preciso de receita eu vou, mas quando não tem necessidade de receita, eu pego direto. São coisas que a senhora já está acostumada a tomar. É coisa para dor de cabeça, relaxante muscular, às vezes a gente está muito cansado, o corpo doído, essas coisas assim. A cada ano cresce o número de pessoas que recorrem à automedicação, como aponta uma pesquisa do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, realizada em todo o país. Aqui no Estado, 90% dos entrevistados declararam que têm o hábito de tomar remédio por conta própria, sem consultar o médico. Em 2014, quando o levantamento começou, esse índice era de 76%. Medicamentos contra a dor e para combater os sintomas da gripe estão entre os mais usados. Existem vários medicamentos que são isentos de ir para a inscrição médica. Você pode chegar em uma farmácia, escolher o seu medicamento e ir para casa. O problema é que as pessoas pegam a dica do vizinho, a dica da mãe, do pai, pegam o medicamento que tem em casa que sobrou de um tratamento anterior e se automedicam de acordo com o sintoma. Foi a partir da dica de uma amiga que a dona Maria de Lourdes começou a usar uma injeção para dor nas articulações. Tem remédio que tu toma que não adianta nada, passa ali, mas depois não é. E eu sei que essa injeção leva três meses para não sentir dor, três meses. Aí eu resolvi tomar essa injeção. E deu certo? E deu certo. Ela disse que é maravilhosa, sabe? Não tem nada contra a indicação. Então, se é para melhor, para me sentir melhor e não ficar sentindo o tempo todo dor, eu prefiro fazer, prefiro tomar. Mas mesmo os medicamentos simples que não precisam de receita podem esconder armadilhas para a saúde, como explica o farmacêutico clínico Eduardo de Abreu. Vamos pegar, por exemplo, o caso da dengue aqui no Rio Grande do Sul, que está muito alto. Tem muitos casos de dengue aqui no Rio Grande do Sul. Aí a pessoa está lá com algum problema e ela, por exemplo, está com alguma inflamação e ela resolve tomar um ácido acetil salicílico, vulgo AAS. O AAS agrava a dengue. Então, se a pessoa toma por conta própria e o sintoma que ela tinha já era da dengue, ela vai causar um dano à própria saúde. Também chamou a atenção dos pesquisadores a quantidade de pessoas que admitem recorrer à internet para fazer autodiagnóstico quando estão doentes. Entre os gaúchos, metade dos entrevistados disseram que fazem buscas online para entender os sintomas antes de começar a automedicação. O problema é que um único sintoma, como dor de cabeça, por exemplo, pode significar vários tipos de doenças. Por isso, é importante consultar o médico. Quando isso não for possível, outros profissionais podem ajudar. Toda doença e todo medicamento tem sua indicação certa, na hora certa e na quantidade certa. Muitas vezes não tem como chegar a nós, ao médico, mas tem um farmacêutico que tem a capacidade de repassar essas informações, tem um enfermeiro que vai dar uma orientação de como tem que ser tomado. E uma forma de medicação inovadora para a depressão começou a ser usada no Estado. O remédio faz efeito em poucas horas e pode ser uma alternativa no tratamento da doença. Nem sempre é fácil perceber que a nossa volta tem alguém enfrentando a depressão. A Mayra ajuda uma amiga que foi diagnosticada com a doença. É, a gente tem que estar cuidando, tem que estar sempre perguntando como que está, como que vai, como foi o dia, para não deixar a pessoa cair. Sempre tem que estar perto. Porto Alegre é a capital que mais tem casos de depressão no país. É o que mostra uma pesquisa do Ministério da Saúde. 17,5% dos entrevistados responderam que enfrentam um quadro assim, bem acima da média nacional, que é de 11,3%. A depressão pode se desenvolver por fatores genéticos, questões sociais como a violência, desigualdade, comportamentais, maus-tratos e traumas, por exemplo, e até fatores climáticos, o que, segundo os médicos, pode explicar os índices por aqui. Um inverno mais intenso e prolongado em comparação com as outras capitais e até o esforço do sistema de saúde em diagnosticar precocemente a doença pode colaborar para o alto índice. Desânimo, tristeza, ansiedade, pensamentos de morte são os sintomas mais comuns da depressão. As pessoas falam, ah, depressão é frescura. Não, não é. Quando a gente tem perto da gente, a gente vê que não é frescura. E para ajudar alguém com a doença, é importante saber ouvir, jamais diminuir o problema e sempre incentivar a busca pelo apoio psicológico. Para amenizar esse cenário, a ciência tem sido uma grande aliada, com os remédios, por exemplo, que são capazes de mudar o quadro depressivo de um paciente. E o avanço dos estudos permitiu a chegar nesse remédio aqui, que é aplicado pelo nariz. Enquanto remédios normais levam, em média, quatro semanas para fazer efeito, nesse caso aqui, são necessárias apenas poucas horas para que o paciente já comece a sentir melhor. É um tratamento que está indicado para pacientes com transtorno depressivo maior resistente ao tratamento, ou seja, aqueles que tentaram pelo menos duas vezes, ou duas terapias prévias com antidepressivos convencionais, padrão, e não tiveram resposta. O remédio à base de cloridrato de acetamina foi aprovado para o uso no Brasil há um ano e meio. A forma que ele age no organismo é a principal diferença deste para os outros tratamentos. Ou seja, eles têm que passar pelo fígado para, posteriormente, atingir a via sistêmica. No caso deste antidepressivo, nessa apresentação, spray nasal, ele chega diretamente, ele atinge a via sistêmica e age diretamente nos receptores do cérebro em aproximadamente sete minutos da primeira aplicação. Um avanço assim pode ser determinante para baixar os índices de depressão e as consequências da doença. A gente sabe que é uma medicação que vem como uma alternativa de tratamento com o intuito, com o objetivo também de reduzir as taxas de depressão no estado do Rio Grande do Sul. Por enquanto, aqui no estado, esse tratamento só é feito no Hospital São Lucas da PUC pela rede privada. Mas, para os médicos, esse avanço científico é motivo de esperança. O nosso desejo, como profissionais da área da saúde, é que algum dia todas essas alternativas novas, modernas, inovadoras e com resultados promissores, possam estar disponíveis para toda a população. Seguem as buscas pelos quatro criminosos que assaltaram uma agência bancária em Amaral Ferrador, no sul do estado. Hoje foi localizada a caminhonete roubada de um vereador da cidade e utilizada para a fuga. Testemunhas foram ouvidas pela polícia, inclusive os três reféns do ataque. Na sexta-feira, os bandidos obrigaram clientes e funcionários a formar um cordão humano e colocaram fogo no carro usado no assalto. A investigação ainda apura se há alguma relação entre esse ataque e o de Santana da Boa Vista, ocorrido em abril deste ano. Na ação, um dos suspeitos foi morto e outros três fugiram em direção à Encruzilhada do Sul. Em maio do ano passado, a mesma agência bancária foi assaltada em Amaral Ferrador. Os bancos de sangue do estado estão em alerta com estoques em níveis críticos. Veja a seguir. Hemocentros e bancos de sangue do Rio Grande do Sul estão em alerta. Os estoques estão em níveis críticos. Um cenário que é agravado pela baixa quantidade de doadores regulares. As geladeiras quase vazias demonstram o motivo de tanta preocupação no Hemocentro Regional de Pelotas, no sul do estado. Nós atendemos 23 municípios da região, atendemos três hospitais de grande porte, pronto-socorro, Beneficência e o Hospital São Francisco. Então, a nossa demanda diária é uma demanda grande. Os tipos de sangue que nós temos mais dificuldades de ter no estoque são os tipos de sangue negativos, O negativo e A negativo. Mas, nesse momento, estamos precisando de todos os tipos de sangue. Já o Banco de Sangue da Santa Casa de Pelotas precisa de 700 doações todos os meses para abastecer seis hospitais da cidade. Mas, hoje, o estoque de sangue A positivo está 30% abaixo do ideal. Conforme a temperatura baixa, o nosso movimento de doadores já começa a oscilar e diminuem as doações. Cenário parecido na região da fronteira oeste. Em Uruguaiana, o estoque do Banco de Sangue opera no limite. Entre o final de abril e o início de maio, foram feitas 114 transfusões, mas foram recebidas 102 doações. Um levantamento da Secretaria Estadual de Saúde confirma a queda nas doações nos últimos quatro anos. A redução mais expressiva aconteceu entre 2019 e 2020 com a chegada da pandemia. Alguns fatores impedem a doação. Seja por não ter a idade ou o peso ideal, ou por não estar em boas condições de saúde. Além disso, pessoas com Covid-19 só podem doar após dez dias do fim dos sintomas. E quem teve dengue precisa esperar um mês para fazer a doação. Mas o que mais chama a atenção é a falta de doadores regulares. Homens mantenham a sua doação de dois em dois meses. Mulheres mantenham a sua doação de três em três meses. Porque esse doador regular é o que nos auxilia a manter os estopes em níveis adequados. E a oferta de candidatos à doação, por estar tão baixa, acaba não atendendo a demanda dos hospitais. Na capital, de janeiro a março deste ano, a média de doações no Hemocentro do Estado foi de 1.300. Quase 20% menos do que o necessário para suprir a demanda. Muitos nossos doadores, quando a gente faz o contato por telefone, nos colocam que gostariam muito de vir doar, mas por vezes eles encontram dificuldade devido a ficarem com receio da falta do trabalho. Então hoje também o nosso apelo vai para os empregadores que possam junto conosco formar ações que possibilite a vinda de doadores ao Hemocentro e aos bancos de sangue de uma maneira geral. Os doadores são a única fonte de sangue para os pacientes. Para doar, basta estar saudável, ter entre 16 e 69 anos, pesar pelo menos 50 quilos e não ter ingerido bebidas alcoólicas 12 horas antes da doação. O Paulo entende a importância de manter esse gesto. Ele doa sangue desde os 18 anos. Se todos fizessem o mesmo, não teria falta de sangue. A dor doar sangue, sabendo que vai fazer um bem para o próximo, vale a pena. E hoje foi um dia de emergências lotadas na capital. No hospital de clínicas, eram 115 pacientes em atendimento para 55 leitos. O Conceição está atendendo com restrição máxima, com 54 pacientes. O Moís de Vento e o Mãe de Deus informaram que a busca por atendimento está acima do normal e grande parte dos pacientes apresentam sintomas respiratórios. No Hospital Materno Infantil, Presidente Vargas, a emergência está atendendo o dobro da capacidade. Vamos atualizar então os dados da Covid aqui no Estado. Nas últimas 24 horas, mais oito mortes foram confirmadas. O total chega a 39.383. Total de casos confirmados, nas últimas 24 horas, 4.594, um número bastante elevado. E o total de casos confirmados desde o início da pandemia passa de 2.376.000. Na média móvel de casos, inclusive, temos uma alta de 60%. Foram 2.077 em média há duas semanas e 3.319 hoje. E a média móvel de mortes teve um aumento de 17%. Foram sete mortes em média hoje e seis há duas semanas. Em seguida, você vai ver que empresas do Rio Grande do Sul têm mais de 13 mil vagas para pessoas com deficiência que não estão ocupadas. O RBS Notícias volta em um minuto e meio. Terminam amanhã, na Serra, as Surdo Olimpíadas, que promovem a inclusão pelo esporte. O que nem sempre acontece no mercado de trabalho. Empresas do Rio Grande do Sul têm mais de 13 mil vagas para pessoas com deficiência que ainda não estão ocupadas. O Márcio ficou seis anos sem trabalhar por causa de uma lesão no ombro depois de um acidente no serviço. Hoje, reabilitado, ele é técnico em segurança do trabalho. A gente tem algumas limitações, mas isso não impede que a gente consiga exercer nosso trabalho, contribuir com as empresas, com a sociedade, de um modo geral. A Elisandra tem paralisia em um dos braços e foi contratada na mesma indústria em Caxias do Sul. O posto de trabalho se adequa a mim e não eu ao posto. Então, eu posso exercer as funções normalmente. Se eu não tivesse adequações, com certeza eu não conseguiria executar e acabaria prejudicando mais o meu braço bom. Então, seria difícil, eu não conseguiria me incluir. Empresas que têm a partir de 100 funcionários são obrigadas por lei a contratar pessoas com deficiência. E mais do que atender a obrigação legal, a inclusão no mercado de trabalho traz ganhos tanto para quem é contratado quanto para quem oferece essa oportunidade. Acabam se engajando muitas vezes, muito mais no processo e querendo fazer dar certo. Então, acaba dando também uma demonstração de persistência para os outros profissionais. No estado, cerca de 39 mil vagas estão reservadas para pessoas com deficiência. Pouco mais de 26 mil estão ocupadas. São 13 mil pessoas que já poderiam ter sido contratadas. Isso não é uma lógica diária das empresas. Elas normalmente correm atrás quando tem a fiscalização. E aí as alegações são essas. Ah, não. Não existem pessoas com deficiência. E aí a gente rebate dizendo, não, existem. São raras as empresas, por exemplo, abaixo de 100 empregados, que não são obrigadas, que contratam pessoas com deficiência. As agências do Cine têm cerca de 260 vagas abertas para PCDs. Há uma grande dificuldade em nós preencher essas vagas, porque esses PCDs recebem o benefício do governo federal. E no momento que eles assinam uma carteira de trabalho, eles perdem esse benefício. Mas o que a gente vem notando é que realmente as empresas têm nos procurado, elas estão buscando essa mão de obra, isso é importante. Oportunidades assim transformam vidas, como a da Ana Paula, que trabalha há três anos em um hospital. Sinto muito feliz, né, porque era um sonho eu trabalhar no hospital. E essa importância da acessibilidade, para que não tenha barreiras com relação à inclusão do surdo. Eu me sinto muito emocionada, inclusive. A gente sempre quer contribuir, a gente quer crescer pessoalmente e profissionalmente, junto com a empresa. Hora de falar de futebol. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, Inter e Corinthians estão se enfrentando neste momento no Beira Rio. Por enquanto, tudo igual. O Inter abriu o placar com Alain Patrick. Esse foi o primeiro gol do Camisa 10 no retorno ao Colorado. E o Corinthians chegou ao empate com o gol do Raul Gustavo. Vamos ver a previsão do tempo para este domingo? Tempo firme amanhã, só na fronteira oeste. No noroeste, o sol aparece, mas tem possibilidade de chuva ao longo do dia. Já nesta outra grande área aqui, o dia já amanhece nublado e também com possibilidade de chuva fraca ao longo do domingo. As máximas amanhã não serão muito altas. Não passa dos 18 na capital e 19 na fronteira oeste. Na segunda, a chegada de uma massa de ar polar derruba as temperaturas. Nós podemos ter geada na fronteira oeste, campanha, parte da região central e também do sul. A semana começa com mínimas típicas de inverno. Apenas um grau em Ausentes e Caçapava do Sul e três na campanha. E as máximas na segunda-feira sobem menos ainda. Não deve passar dos 15 aqui em Porto Alegre, 12 em Caxias, 14 na região central, também em Livramento e 16 na fronteira oeste. E com essa previsão de dias muito frios, a Prefeitura de Porto Alegre antecipou o início da campanha do agasalho. As doações podem ser feitas em quase 20 pontos de coleta. Um deles fica aqui na Prefeitura, no Centro Histórico da capital. É possível doar também no Mercado Público, no Ginásio Tesourinha, que fica no bairro Menino Deus, e em pontos de arrecadação na zona sul e na zona norte da cidade. Você pode doar roupas, cobertores e calçados. Pode doar também peças infantis e masculinas, que foram doadas em menor quantidade ano passado, segundo a Prefeitura. E além disso, pode doar também alimentos não perecíveis. Ano passado, a campanha arrecadou cerca de 200 mil peças de roupas e 10 toneladas de alimentos. As doações foram entregues a mais de 300 entidades cadastradas na Fundação de Assistência Social e Cidadania. Segundo a primeira-dama de Porto Alegre, este ano o objetivo principal da campanha não é aumentar a quantidade de doações, mas arrecadar peças em boas condições de uso. A nossa experiência mostrou que, infelizmente, algumas doações a pessoa faz como se fosse um descarte. Peças que não têm a finalidade desejada, que é realmente para aquecer aqueles irmãos, aquecer o corpo. Eu tenho certeza que se a gente abrir o nosso roupeiro, a nossa gaveta, abrir realmente com o coração, com o espírito da solidariedade, da fraternidade, com a compaixão com aquele irmão, nós vamos tirar peças que realmente aqueçam. Do norte ao sul do estado, o fim de semana é marcado pelo tradicionalismo. Depois de dois anos de pandemia, o Tiago voltou a fazer o que mais gosta. Uma terra que é reconhecida pelo seu gauchismo e o Rodeio Internacional da Soledade. A gente estava com muita saudade especificamente daqui. Desde quarta-feira, o Parque Centenário Rui Ortiz, em Soledade, é a casa de cerca de 1.100 participantes. Eles vêm de várias regiões do estado e até de fora, como Mato Grosso e Goiás. Juntos disputam provas campeiras, danças tradicionalistas e artísticas. A Tuane e o seu Tiaraju venceram a categoria Pai e Filha no Tiro de Laço, uma conquista que honra as raízes. Me criei em cima de um cavalo e essa paixão que hoje eu passo para a minha filha. A organização estima 50 mil pessoas em cinco dias de festa. E é claro, por ser um evento internacional, a presença de uruguaios e argentinos é garantida por aqui. O casal de Piriápolis, no Uruguai, chegou com a filha ainda na quarta-feira. Uruguai tem muita traição gaúcha também. Mais de 100 mil reais serão distribuídos em prêmios. O rodeio termina neste domingo e a entrada no parque é de graça. Ganha cultura gaúcha, ganha o município de Soledade, o comércio, o produtor rural. É um ganha-ganha com o rodeio internacional. O que também encerra amanhã é a festa campeira do Rio Grande do Sul em Pelotas. Mais de 1.100 competidores das 30 regiões tradicionalistas do estado participam do evento. O João Ireno de Lajeado é um dos destaques. Ele participa com o pai em cinco modalidades. Comecei pelo cavalo, assim, andando. Daí o meu pai começou a me ensinar a laçar vaca parada. Daí eu comecei a gostar mais, assim, do laço. Hábitos e costumes em destaque para gente de todas as idades. Aos cinco anos, o Vicente já domina a vaca parada. E assim mantém viva uma entre tantas tradições gaúchas. Eu aprendi a laçar, andar no cavalo e também ir nos rodeio junto com meu pai. O RBS Notícias fica por aqui. Logo mais no Jornal Nacional, os detalhes e a repercussão da morte do cineasta Breno Silveira, diretor de Dois Filhos de Francisco. JN às 8h30. Uma boa noite a todos e um ótimo domingo. JN às 8h30. RBS Notícias, oferecimento Banrisul, sempre ao seu lado, pois a nossa parceria faz a diferença.